Oi galera, eu sou o Daniel do canal DM Formate Tutorial Um cliente aí trouxe um iPhone pra gente tentar desbloquear aí Mas o único método pra ele poder usar esse iPhone aí É o método parcial que a gente faz aqui na nossa loja aqui Vou estar mostrando a demonstração pra vocês aí como é que funciona No caso aí, esse método só serve pra acessar as redes sociais, essas coisas assim Vou mostrar pra vocês aí que com esse método você pode acessar o YouTube, Facebook, Gmail, Hotmail O que você pesquisar aí vai funcionar normalmente Então vou mostrar pra vocês aí que funciona normal o YouTube Vamos colocar uns três vídeos aí só pra você ver que realmente funciona Mostrar aí um vídeozinho básico Pra vocês dar uma olhada aí, mostrando que realmente funciona Quem tiver interesse aí, a gente vai estar vendo um tutorial aí Muito barato pra quem quer desbloquear o iPhone, pelo menos pra poder usar as redes sociais Estamos aí mostrando aí um canal bom no YouTube Vou dar uma adiantada aí só pra vocês mostrar pra vocês aí que funciona Funciona aí normalmente Vou mostrar também o Facebook funcionando normalmente Vocês aí que tiver interessado em comprar o nosso método de tutorial aí Vamos estar disponibilizando aí um link logo abaixo Pra poder estar dando uma olhada, ver como é que funciona Tirar algumas dúvidas Quem comprar o nosso tutorial aí Vamos estar também ensinando como mexer nele Tem jogos Também Esse método aqui é só pra poder usar o iPhone Parcial Ele não vai ter desbloqueio, nada Além do que isso não, viu gente Apenas parcial Avisando pra vocês aí Meu blog lá Tem de tudo online No momento está em reforma Mas em breve vamos estar voltando aí Com o novo serviço Desbloqueio na Blacklist Desbloqueio de operadora Desbloqueio de iPhone na operadora Vamos estar aí Estamos dando uma melhorada nele lá Colocando novos vídeos Tutorial muito simples de fazer Acessar aqui as redes sociais Mostrar aí meu Facebook aberto pra vocês aí Que realmente está funcionando Esse iPhone aqui é um iPhone 4 Aqui meu Facebook funciona normalmente Esse método aí só funciona de acordo com quem tem Wi-Fi, viu gente Quem não tiver Wi-Fi Não adianta nem comprar o tutorial Que não vai funcionar O tutorial vai ter Vai junto Videoaula e E arquivos Escritos em PDF Pra vocês Poderem Fazer Muito simples de fazer Quem realmente Tem noção Faz de um modo muito fácil Rápido Instagram funciona normalmente Então tá aí Quem quiser Comprar o tutorial aí Desbloqueio parcial do iPhone Na Uclode aí Então aí Os modelos aí Aceita o 4, 4S 5, 5S, 5C E demais aparelhos A iPad também funciona Que estiver bloqueado na Uclode Um método muito fácil aí Vamos estar vendendo aí muito baratinho O tutorial, viu gente Qualquer coisa também Agradeço aí Quem se inscreveu no meu canal Quem não conhece também Se inscreva É A cada 10 inscritos aí Vamos estar Disponibilizando aí Desbloqueio de graça A cada 10 inscritos A gente olha mais ou menos Quantos inscritos tem a cada semana E Desbloqueio Tá bom? Então tá galera Falou, abraço Até mais